Vamos falar aí do fim de semana, o Sesi Rio Claro está com um espetáculo aí com o André Abujamra. As informações com a Janaína Moro. Uma das características do artista é a capacidade de se reinventar a cada trabalho e nesse show que comemora seus 50 anos de vida não vai ser diferente. Quem conta mais pra gente é o operador técnico de teatro, Adriano Santos. Adriano, muitas facetas aí de André Abujamra nesse show. Isso, muitas facetas, ele mistura vários estilos musicais que sempre foi característica dele e é legal porque assim, são vários instrumentos tocados somente por ele e além de tudo isso tem uma iluminação muito diferente, muito especial e projeção de vídeo onde ele interage com essa projeção. E ele mesmo produz, canta, dança, tudo isso, né? Era um único artista. É, multi-instrumentista e multi-artista, né? Ele produz tudo, ele escreve as músicas dele inclusive tem uma música em homenagem ao pai dele que é cantada também antes do Antônio Abujamra falecer, ele gravou essa faixa no disco também e além de tudo isso, ele é um cara muito bem humorado, né? Que levanta a plateia e isso deve agradar todo mundo. Vamos conferir um pouquinho então, pra quem já tá interessado em aproveitar o show vamos conferir um pedacinho. Bom, Adriano, e quem gostou e quer curtir aqui no SESI, o que deve fazer? Olha, a gente distribui os ingressos durante a semana, desde segunda-feira na internet, mas na internet já esgotou. A gente tem um pouco ainda direto aqui na Secretaria do SESI e a gente tem uma cota que é distribuída no dia do show, uma hora antes a gente abre a bilheteria. E lembrando então que é grátis, né? Totalmente gratuito, como todos os eventos do SESI são gratuitos no teatro. Ok, muito obrigada pelas informações. Então o show acontece neste sábado a partir das 8 horas da noite no SESI de Rio Claro. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. Aí hoje na Dica de Cinema tem uma história que com certeza já marcou gerações. O Renato Marafon bate um papo com a atriz Mirim, que fez a dublagem da personagem principal da nova animação produzida sobre o Pequeno Príncipe. Uma vez, um Pequeno Príncipe e sua necessidade de um amigo. Eu voei mais ou menos pelo mundo todo até que uma coisa milagrosa aconteceu. Por favor, pode me desenhar uma ovelha? Eu estou aqui com ela, Larissa Manoela, que dubla a protagonista do filme O Pequeno Príncipe, que estreia nos cinemas nacionais dia 20 de agosto. Você dubla uma menininha que tem uma mãe que cuida muito dela, até demais. E ela está com medo de perder a inocência dela, porque ela tem que fazer muitas coisas, fazer a tarefa. Você tem esse medo de perder a sua inocência, de trabalhar muito e acabar deixando esse lado de criança de lado? Ah, eu sempre me preocupo muito com isso, até porque eu acho que a gente tem que reviver a nossa vida normal, embora a minha vida seja bastante corrida, né? Mas sempre tem tempo para conciliar tudo. E eu também uno o meu trabalho com a diversão. Então, vira um trabalho, claro, com certeza muito profissional, mas também com a diversão. Então, eu me divirto muito, me sinto muito realizada. E é claro que sempre tem o meu momento de lazer, né? Com as minhas amigas, passear no shopping, ir no cinema, reunir todas para conversar. Então, eu acho que isso a gente não pode nunca esquecer, né? A nossa essência. E eu acho que é isso que o filme passa. É uma mensagem muito bonita, um filme muito lúdico. Um filme que foi um presente para mim e que faz parte da vida de muitas pessoas, né? É um filme que marcou muito tanto os adultos quanto crianças. Então, não tem como a gente esquecer a cena da rosa, a cena que ela vai atrás do príncipe, a cena que o príncipe acaba encontrando com a raposa, com o aviador. Então, são momentos muito marcantes que eu tenho certeza que vai ficar guardado para o resto da vida de todo mundo. É um livro que já tem há muito tempo e que, de geração em geração, acaba encantando todo mundo. Eu sempre quis encontrar alguém com quem dividir essa história, mas... Acho que esse mundo simplesmente tem que crescer. O Pequeno Príncipe Esse é só o começo da história. É, e na agenda tem programa para todos os gostos. Dá uma olhada. Hoje, a Orquestra Fila Harmônica de Rio Claro se apresenta no Centro Cultural de Araras, a partir das 8 horas da noite. A entrada é de graça. O teu sonho hoje se realiza, vai acontecer. Sábado é dia de sertanejo no Grêmio da Companhia Paulista, em Rio Claro. O show de Rodrigo Marim começa a partir das 11 horas da noite. Eu também esperei tanto tempo por esse momento. Para os amantes do rock and roll, a banda Monk faz show no Companhia Paulista neste sábado, a partir das 11 horas da noite. Já em Americana, o sábado será de muitas risadas com Gustavo Mendes, com o espetáculo em um show com tudo dentro. O artista, que ficou conhecido pelas suas imitações da presidente Dilma Rousseff, promete surpreender o público com outras performances. A partir das 9 horas da noite, no Teatro Paulo Altran. Já o samba é quem comanda a feijoada no grupo ginástico em Rio Claro, no domingo, às 11h30 da manhã. A animação fica por conta de Aninha. Segue até domingo a 33ª edição do Salão de Artes Plásticas de Rio Claro. A exposição está aberta ao público no Centro Cultural Roberto Palmare. São 149 obras de 74 artistas. As peças podem ser vistas gratuitamente, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Fechando o final de semana, no domingo à noite, tem show com Marcos e Bellucci na festa do peão de Capivari. Eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Bacana! O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclare.com. Nós voltamos na próxima segunda-feira, meio-dia e meia. Até lá, ótimo fim de semana! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus